Oi gente, tudo bem com vocês? Desde todo o meu coração, espero que todos vocês estejam bem, na presença e na paz do Senhor Jesus. Estou iniciando mais um vlog, gente, com toda a certeza do mundo, que é pela graça de Deus, né? E acabei de chegar do serviço, hoje é sábado, trabalhei das 8h às 5h, hoje o comércio ficou aberto o dia todo. Então a gente trabalhou até agora. Acabei de chegar mesmo, cheguei, já peguei o celular, já comecei um vlog aqui com vocês. Não sei o que vai acontecer, mas tenho plena certeza que vocês vão gostar de ficar aqui comigo, porque eu amo a companhia de vocês. E já peço pra vocês deixarem um like, comentar. Se você por acaso ainda não é inscrito no canal, também te convido a se inscrever, que eu vou amar ter vocês comigo aqui sempre, tá bom? Cheguei, gente, já coloquei um cafezinho, quer dizer, uma aguinha, né, pra fazer um cafezinho. Tem vezes que eu chego e já tenho café pronto, mas hoje não teve. Aí eu falei assim, já vou ponhar uma aguinha, vou fazer um café relaxante, bem gostoso. Vitor, gente, está lá no meu cunhado e na minha cunhada, brincando um monte com os primos dele, né. Foi ontem à tarde, aproveitando as férias e relaxar um pouquinho. Evelyn tá aqui descansando a beleza dela, bem de boa, com a princesa. Dá uma olhada, gente, que delícia descansando aqui ao lado da pet dela. Oi, filha. Fala oi, pessoal. Tá cansada? A gente, ela fez um monte de coisa hoje, coitada, tá ali descansando. Mari tá aqui trabalhando, vou interromper ele, só pra ele dar um tchau pra vocês. Tá ali, morrendo de calor, gente, pensa no calor que tá. Pra ficar dentro de casa, a gente tem que ter muita força de vontade, porque tá muito quente. Enquanto a água não ferve, a gente vai ficar aqui um pouquinho descansando. Depois quer tomar um banho bem relaxante. Ah, me perguntaram, Vanessa, você ainda tá banguela, o que tá acontecendo com o seu imprante não deu certo? Gente, meu dentista tava de férias, vai voltar ainda dia... É dia 10 ou dia 14, filha? Por quê? O dentista volta? Vai dia 9? Ah, gente, ele tá pra voltar, ainda não voltou de férias. Pra ele me marcar, o que que vai ter aí a avaliação? Eu acho que eu vou ter que fazer mais um exame, uma panorâmica desse lugar aqui, é onde que eu comecei pra fazer o imprante, né? Ver se tá cicatrizado o ossinho pra ir na segunda etapa, que eu acho que é colocar o pino, sei lá, algo do tipo. Então, eu ainda estou banguela, gente, porque ainda tenho que fazer vários procedimentos até chegar o dente. O meu tão sonhado dente, pra mim, dar aquele sorriso maravilhoso. Um sorriso, assim, de canto a canto aqui pra vocês. E vocês não caem dura, assustada, né? Porque pensa num trenzinho feio, é dar um sorriso sem dente. Aí eu falo assim, ah, não vou ligar não, vou dar um sorriso sem dente. Mas quando eu olho, eu fico morrendo de vergonha, não. Aí eu faço assim. Ou dou um sorriso assim de lado. Faço assim. E falando nisso, gente, tava tudo inchado hoje de manhã aqui no meu rosto, eu fiquei muito preocupada. Tá dolorido, gente. Eu acho que, como que teve que colocar bastante pressão nesse aparelho, pros meus dentes ficarem certinho pra cá e não atrapalhar onde que tá fazendo o imprante, meio que mexeu, meio que inflamou a raiz. Aí eu tô tomando um anti-inflamatório, por minha conta mesmo. Na verdade, é um anti-inflamatório que já tinha ali em casa, que tinha sobrado da outra vez, que me deu dor de dente. Então, eu tô tomando porque não tenho o que fazer, né? Até esperar o dia de eu retornar. Ao dentista e contar tudo pra ele que tá acontecendo, que não aguento mais ficar a banguela, que tô com a cara inchada. Agora já parece que diminuiu um pouco o inchaço. Mas ainda tá, tava bem inchado mesmo. Eu já sou bochechuda, imagina com o dente inchado, né? Quer dizer, o dente não, o rosto, porque o dente não incha, né? Ah, vocês entenderam, né, gente? Tô meio atrapalhada pra conversar aqui com vocês. 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 Olha a alegria da gata. Só eu que comi. Mas eu te dou um pouquinho, se você quiser. Obrigado. Pode comer tudo. Quem assistiu o outro vlog aí? Eu. Marido que trouxe pra mim, gente. Eu assisti. Nossa, você nem assistiu. Você não assiste os vlogs, meu amor? Não tem tempo nem de assistir outras coisas. Que dirão as coisas que ele já sabe de que aconteceu aqui. Sim. Tá engraçado que eu assisto. Eu assisto sabendo assim, né? O que você vai falar, o que tá acontecendo. É. É. Verdade. Já assisto sabendo de tudo. E eu quase não corto, gente, os pedacinhos dos vídeos que eu faço. Só uns 80%. Ah, que mentira, amor. Exagero. Dá pra ver, amor, quando é corto ou não, não dá? Não. Já tá sabendo que você tem aqui, né? É. De cada corte. Amor, venho fazendo isso aí você vai dar risada. Aqui, vai. Molhando. Puxa. Molhando. Pendo que eu tenho que comer pouco dessas bolachinhas, porque... É nosso que não são saudáveis não, né? Preciso comer mais certinho também pra melhorar, gente. A alimentação tem tudo a ver, né? Com a mente da gente também. Então, eu também tô tentando comer o mais saudável possível. Eu vacilo mais nessa hora, gente, quando eu chego do serviço. Porque eu chego com muita vontade de tomar café com leite. E borachinha. Daí eu sempre como ou pão. Aí, agora eu comprei pão integral pra menino comer só uma fatiazinha e comer muito. Porque se for pão daqueles outros, meu filho do céu. Nem consigo controlar. Hum. Pessoal, vou tomar um banho. Claro que eu não vou gravar, eu tô tomando banho, né? Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Que foi esse shampoozinho e esse condicionador que eu comprei pro meu menino, o Vitor. E, gente, pensa num shampoo maravilhoso pra quem tem o cabelo lisinho assim como o Vitor. O Vitor tem o cabelo bem escorrido. E, ultimamente, o cabelo dele tava ficando meio seco, meio opaco, sabe? Sem brilho. Aí, eu falei assim, eu quero comprar um outro shampoozinho. Vou testar esse aqui da Sunmire, ó. Meu lisinho. Gente, ele é perfeito. Além de ser muito cheirosinho. Pensa num cheirinho maravilhoso. Muito gostoso. Aí, eu comprei pela Shopee. Aqui na minha cidade não tem. Daí, eu pesquisei na Shopee. E eu encontrei esses dois aqui, ó. Esse kitzinho de shampoo e condicionador. Nossa, perfeito. O cabelo do Vitor tá outra coisa. Bem maciozinho, sabe? Sedoso, brilhoso. E fora o cheirinho. Aí, eu comprei esse também pra mim, ó. É um shampoo e condicionador de amido de milho, óleo de coco e grecerina vegetal. Aqui tá falando que é pra cabelos ondulados e liso. Gente, olha. Ele é bem bacana também. Só que eu amo shampoo que faz bastante espuma. E esse aqui parece que não faz tanta, sabe? Mas, assim, em geral, ele é bom. Eu gosto muito desse daqui, ó. Eu e a Evelyn usamos bastante dessa linha aqui da Dove. Com coco. Ele é perfeito. Tá até acabando. Quando acabar, eu quero comprar outro dessa linha aqui. E eu não sei se eu falei. Esse aqui também é bom pra cabelo liso ou ondulado. Então, é isso. Diquinha pras mãezinhas de crianças que tem o cabelo bem escorridinho, lisinho. Pra ficar sempre sem nozinho. Esse aqui eu indico. Música Quem é esse aqui? Os vlogs anteriores viu que eu mostrei, gente, uma comprinha que a minha sogra fez na Shein. Pois bem, gente. Ela comprou quatro vestidos. Três ficaram perfeitos nela. Linha, maravilhosa. Mas esse daqui, gente, não serviu. Serviu certinho pra Evelyn. Ela não quis trocar. Deu pra Evelyn, olha. Aí, mais pra frente, ela falou que vai comprar um de tamanho maior. Mas, gente, ficou lindo, lindo pra Evelyn. Olha que lindo que ele é. A cor dele. E a Evelyn não tinha nenhum vestido dessa cor aqui, ó. Hoje ela vai no culto com ele, ó. Que lindo. Ai, amigas, tem tanta coisinha que eu queria ter feito. Quem sabe esse ano eu consigo dar conta, né? Vocês sabem da minha correria. Mas eu queria ter feito vídeo mostrando as comprinhas de roupas que a gente usa pra ir na igreja. Eu não consegui fazer. Mas eu vou mostrar aqui, gente. Olha esse vestido da Evelyn. Que lindo que ele é. Lindo, lindo, gente. Ela fica parecendo uma princesinha. Quando ela coloca esse vestido aqui, ó. Eu acho lindo. O tecido dele, maravilhoso. Perfeito. Ó. Atrás tem um zíper. Lindo. Esse aqui foi compra de 2023. Quase no final do ano que eu comprei. Pra ela. Ficou lindinha demais. Pro Vivi, gente, eu também comprei bastante coisinhas. Ele usou bastante já. Mas como que aqui já tem mais pessoas, assim, mulheres adultas. E por isso que eu tô mostrando da Evelyn. Que eu sei que é algo que nos interessa, né? Aí esse daqui também foi uma das comprinhas de 2023 da Evelyn. Evelyn ama vestido. Principalmente estilo romântico. A Evelyn é muito romântica. Muito delicada nos gostos dela, ó. Olha que lindinho. Todo cheio de florzinha, ó. Com lastex aqui. Outro vestidinho dela. Esse aqui preto e branco. Também não deixa de ser lindo. O bicho tá viradinho aqui, deixa eu arrumar. Olha. Que lindinho. Esse é lindinho também. Fica, nossa, muito lindinho, né? Ela fica a cinturinha bem fininha. Tudo soltinho, sabe? Ficou parecendo uma bonequinha. Daí tem lastex na parte de trás. Esse que eu dei de presente de Natal pra Evelyn. Lindo, lindo também. Queria ter gravado, gente. Mas não consegui. Não tava conseguindo gravar direito. Tô tentando ainda melhorar aqui as gravações de vídeo pra vocês. Mostrando mais coisas, sabe? Então, por isso, vocês não deixem de dar um like aí pra me ajudar, tá, gente? Me apoiando aí. Olha, gente. Esse azulzinho aqui. Ele é lindo, ó. Tem uns ciozinhos dourado, ó. Não sei se vocês percebem. Também é lindo aqui, ó. A manga dele é diferente. É mais... Diferente das demais vestidos da Evelyn. Ele é lindo. Ficou perfeito, né? Ela também. Esse aqui é longo, ó. Essas brusinhas aqui, gente, tá tudo pra passar, que ele não eslavou. Ela usou essa semana. Tem que passar. Mas só pra vocês verem, ó. Esse aqui também comprei pra ele em 2023, no final de 2023. Tem um negocinho de amarrar assim, com charminho. Ela é uma brusinha mais curta, então... Ela usa mais com os calços, assim, do cos bem alto e sai do cos bem alto, tá? Esse aqui também, ó. Olha que charme. Ó. Linda esse que ela usa no Réveillon. Ela ficou um amorzinho com ele. Ela colocou com um shortinho, assim, também, mais, assim, socialzinho. Ah, é a alfaitaria que fala, eu acho que, né? Ficou perfeito. Bem clarinho o shortinho. Combinou super. Mas tem que passar, gente. Tá bem amassadinha. Então, essas foram as compras favoritas minhas que a gente fez pra Evelyn. Aí, outra hora, gente, não se prometo, né? Mostra mais detalhadas as coisinhas aqui dela. A mesma coisinha que eu achei lindo também, que eu acho que eu não mostrei pra vocês. É essa bolsinha aqui, ó. Que ela ama, ama. Agora, eu só quero usar ela, sabe? Esqueceu até das outras. Essa aqui, olha que amorzinho. Aí, ele tem também a alcinha maior, mas ela sempre usa assim, menorzinha. Cara dela, né, gente? Minha quarta bagunçadinha aqui, tem que guardar essas roupas que eu tirei do varal. São roupas que eu preciso passar, na verdade, do Vitor, ó. Tudo, essa aqui também, gente. E as comprinhas do Vivi, mas tá tão amassado, não dá nem pra me mostrar pra vocês. Então, é uma rotada que tá, mas eu comprei várias bermudinhas pra ele, que ele perdeu a dele. Já doei tudo, gente, porque o Vitor tá ficando um bitelo, troncudo, forte, cheio de músculos. Só que não, né, gente? O bichinho tá crescendo. Daí, eu comprei, assim, esses com um elastiquinho pra ele ficar mais confortável, ó. Gente, ó, as minhas últimas comprinhas de vestido, vou mostrar aqui pra vocês. Comprei esse vestidinho aqui, bem solto, solto mesmo, olha. Mas eu amei ele, gente. Já usei várias vezes esse aqui, porque eu gostei muito dele. Abrindo mais aqui, gente, essa janela pra ver se entra um arzinho, mas tá difícil. Olha aqui o tanto de roupa que ainda tem aqui pra me retirar, gente. Não tem fim esse negócio de roupa aqui em casa. Ó, comprei esse daqui também, ó. Amarelinho. Ah, esse aqui é um dos meus favoritos, gente. Ele ficou tão lindinho no meu corpo. Na verdade, todos. Eu amo esse modelinho aqui, ó. Quando vocês verem em alguma loja ou em algum site, lembrem de mim, ó. Pessoal, olha, cara da Vanessa. Porque, gente, eu amo esse tipo de modelagem aqui, ó. Tamanho midi, com elastex, assim, no meio, que é a cintura. Essa manguinha aqui também, olha, eu acho muito perfeito. Lindo esse vestido. Esse aqui é outro modelinho já, ó. Mas também tem elástico ali na cinturinha. Mas eu prefiro aquele outro tipo de... De lastex, esse aqui, ó. Deixa a gente com a cinturinha mais de pirulão, sabe? Mas esse aqui é super confortável e ele é lindo também. Ó. Um tamanho midi. Eu pedi na modelagem aqui um XL. Mas o que eu vi que ficou bem mesmo em mim foi um número menor. Como se fosse um GG, sabe? Aí esse daqui, eu acho que se eu tivesse pedido um número menor, a gente tinha ficado melhor. Mas ele ficou bem bonitinho, sabe? Mas esse aqui ficou melhor. Ó, esse aqui também é do tamanho 0XL, que é como se fosse um GG. Também ficou perfeito. Ai, gente, esse vestido é lindo. Ele é um azul. Lindo, lindo. Tá até com a... Com a manguinha. Aí eu até acabei voando, gente, alguns vestidos meus que eu tava parado. Porque agora eu só quero eles. Só quero esses aqui, ó. Os outros eu dei tudo. Porque eu sou assim, eu amo comprar, mas não gosto de nada parado no guarda-roupa. Só tem o que eu uso mesmo. E como que eu vou bastante na igreja, então, já vi, né? A gente tem bastante vestido. Olha esse outro modelinho aqui também. Todo de lastex, gente. Ele é lindo, lindo. Ah, esse aqui é lindo. Eu fui até num trabalho que teve na minha igreja em Guaíra, que eu gravei pra vocês aí. Tem vlog do dia que a gente viajou pra uma festa de aniversário do Ministério da Igreja em que eu e minha família participam. Aí eu escolhi esse vestido pra gente ir. Ele é lindo. Ó. Ele é um rosê. Esse aqui, gente, verdinho, foi o que eu passei o Natal com ele. Não sei se vocês lembram no vídeo, no vlog de dia de Natal, que eu nem mostrei o meu look, mas, assim, quem que se atentou viu que eu tava com esse vestido aqui, ó. E ele tem uns detalhes aqui na frente, ó. Tá vendo? Ele é abertinho assim. Aí é tudo caidinho, assim, os babadinhos. Dá um charme. Bem bonito. Acho que é isso aqui, eu também comprei. Gente, eu não comprei tudo uma vez, não, tá? Eu fui comprando, assim, quando tinha uma promoção, alguma coisa, e fui comprando. Ajuntando o cupãozinho e fui comprando. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, gente, é um... Eu resolvi comprar um todo preto, ó. Com um botãozinho. O bolso dele é bem bonito também. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Como eu sempre compro mais colorido, eu resolvi comprar esse aqui pretinho. E ele fica bem bonito. Agora eu tenho que escolher o look de hoje. Não sei se eu vou de vestido. Agora eu só uso esses vestidos, gente. De tão gostoso, tão bonito que eles ficam. Mas eu não sei se eu vou de vestido hoje. Mas quando eu estiver pronta, que eu escolher o look, se eu não escolher um vestido, eu vou escolher uma saia, uma brusinha. Aí eu mostro pra vocês os looks, tá bom? Agora eu vou guardar essa bagunça aqui. E passar esses shorts do Vitor pra também dar uma ajeitada aqui no meu quarto. Apesar, gente, que já tá quase na hora de se arrumar pra ir pra igreja. Acho que eu vou ter que deixar essas roupas do Vitor pra me arrumar amanhã. Hoje não vai dar tempo, não. Tentar me arrumar hoje com mais calma pro culto, com tempo. Porque... Sabe, gente, de... Deixar tudo pra última hora. Ai, sabe, um desânimo, vontade de ficar parada. Ai, quando eu olho, já tá na hora de ir pra igreja. E já vai aquela correria e tudo. Isso é muito ruim. Eu tenho que melhorar muito isso. Porque hoje eu tô com uma disposição, um ânimo, uma alegria de ir pra igreja. Igual eu era, sabe? Porque teve uns dias, gente, Que eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não tava com nem um pouco de vontade de congregar. A vontade era de chegar do serviço, tomar um banho e ficar em casa, sabe? Sem motivação nenhuma, desmotivada. A ficar lá na igreja com os irmãos adorando ao nosso Deus. Tô sendo sincera com vocês. Minha vontade não era de congregar. Mas, graças a Deus, que hoje eu tô melhor. Meu pastor, minha pastora veio aqui em casa também. Eles oraram com a gente. Me conversaram comigo. E, sério, gente, isso faz uma diferença. É uma cobertura espiritual a mais, sabe? Então, assim, é muito bom a gente ter alguém que segura a nossa mão quando a gente tá, assim, meio, vamos dizer, não sem rumo. Porque eu não tô sem rumo, né? Sem rumo já é forte demais essa expressão. Mas, como que eu posso dizer? Sem forças, né? Suficiente pra caminhar sozinha. E tava com muita falta de fé, gente, assim, sabe? Parecia, assim, que eu não tinha vivido tudo que eu já vivi com Cristo, que eu nunca tinha conhecido a Jesus. Nos dias de crise, assim, eu tentava orar. Mas, sabe quando você parece que você tá orando sozinha? Que Deus nem vai ouvir essa oração? Porque você sabe que você tá tão, assim, sem fé, sem ânimo que parece que a sua oração não vai passar das paredes. Mas, assim, não desista, gente. Mesmo que você ore pouquinho, mesmo que você se sinta, assim, que Jesus não tá ouvindo a sua oração, não desista. Porque uma hora isso vai passar. E se a gente não, assim, se fazer um esforcinho, isso só vai aumentando, sabe? Então, assim, eu creio que Deus não vai me deixar assim por muito tempo. Ele tá vendo o meu esforço. Ele tá vendo que eu não quero ficar assim. Então, hoje eu tô indo com o coração aberto pra ouvir tudo que Deus quer falar pra mim, sabe? Eu preciso muito dEle. Eu não sou ninguém sem Ele. A vida sem Deus é completamente deslocada e vazia. Porque eu tô aqui passando por esse processo que vocês estão me acompanhando. E tá sendo muito difícil, muito difícil mesmo. Vocês me veem danizada, vocês me veem brincando. Porque essa é a minha essência. A minha essência é ser alegre. A minha essência é transmitir alegria pro meu próximo. É o meu jeito de ser. E esses dias que eu não tô orando muito bem, tava sendo muito difícil. Mas eu fico imaginando se eu não tivesse a família que eu tenho, se eu não tivesse os irmãos da igreja que eu tenho, se eu não tivesse Jesus, principalmente. Como que seria a minha vida? Como que eu estaria? Então, Deus sempre envia, assim, alguém pra me motivar de algum jeito. Pessoas que sabem que eu estou passando e estão em oração. Eu agradeço muito, muito a Deus por vocês que estão, assim, orando por mim, que estão me motivando. Eu não vou falar o nome de pessoas aqui da minha cidade, pessoas próximas a mim, que vêm aqui em casa, que oram comigo, sabe? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que um dia lá no céu, eu tenho certeza que Jesus vai dar, né, algo especial pra vocês aí. Porque vocês se lembraram de mim, uma pessoa que tava precisando de ajuda. E quando eu melhorar completamente, eu também quero ser esse canal de bênção pra muitas vidas. Por isso que eu falo que é importante você sempre demonstrar ao seu próximo alegria, carinho. levar uma palavra positiva, porque talvez aquele dia tá sendo horrível pra pessoa. Talvez a pessoa tá se sentindo totalmente desmotivada, sem valor, tá esgotada mentalmente, e aí você traz uma palavra que pode ser uma injeção de ânimo, a salvação pra aquela pessoa naquele dia. Então, assim, seja canal de bênção. E eu, graças a Deus, tô sentindo isso de pessoas. Pessoas tão sendo canal de bênção na minha vida. Assim como eu também sei que eu já fui, e eu vou ser cada vez mais. Então, gente, fiquem aí comigo, que daqui a pouco eu vou mostrar meu arrumadinho pro culto. Hoje, gente, meu menininho, tá pra mim já ter... É uma hora de sair pra mim ter falando, Vitor, vai tomar banho. Ajeitando a roupinha dele, mas hoje ele não vai estar, ele tá na cidade. Vizinha se divertindo com os primos. Gente, tomado banho, cabelo escovado, uma makezinha. Só os cabelos brancos que eu tenho que comprar tinta pra fazer o retoque. Esse dia eu fui pintar o cabelo achando que tinha, não tinha mais, ó. Tá vendo como que tá? Mas isso é de menos, né, gente? Esse dia eu compro a tinta e taco tinta preta aí nesse cil branco. Agora eu vou mostrar o meu vestido. Eu escolhi esse vestido branco que eu ainda não tinha usado, lembra que eu falei pra vocês? Então, vou mostrar ele aqui pra vocês. Ó. Ele é bem bonitinho, todo branquinho. E aí eu tô indo com aquela sandália que eu ganhei de aniversário pro marido, ó. Azul. Vou mostrar aqui o seu lookzinho no corpo. Mostrei o vestido. Vou mostrar como que ficou aí pra você ver que eu acho que tá mais claro. O celular não grava muito bem à noite, mas eu acho que dá pra ver. Ou aqui mais pra cá, Fih. Olha que lindinho que ficou nela, gente. Vem mais perto, Fih. Aqui tá meio puxadinho. Acho que você puxou o look, você sentou. Dá um rodadinho, ó. Ai, que linda. Nossa, tem que chegar perto dessa gata aqui, gente, ó. Nossa, fica tanto assim na cara. Ó. Que linda. Seu pastilão, tá crocante, é? Nós estamos esperando nosso varão. Quer dizer, meu varão, né, Fih? Que foi buscar o carro ali na minha sogra e no meu sogro. Aí a gente já vai ir. Tô pegando aqui a minha bíblia. Ó. Minha bolsinha. Vamos fechando aqui a casa, Fih, porque vamos esperar ali fora, já? Hum? Vamos esperar ali já? Sim. Desculpa, não tem nada. Não vai buscar nada, não, né? Não. Já vamos esperar aqui no lado de fora fechar essa porta, gente. Quando o marido chegar, nós já estamos prontinhos. A sogrinha, gente, tá aqui na frente, ó. Essa loira aqui do lado do meu marido, ó, é minha sogra, tá? O meu marido é o meu marido. Tá quase? Olha, tá estreando o vestido novo dela. Que lindona que ela tá. Olha aqui, sogra, fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Ai, ai, hoje o sogro não tá. Também se tivesse, nós estávamos no aperto aqui, hein? Nem o vinho. Nem o vinho, nem o sogro. A gente tá indo com um carro menor. Ia ter que iria duas viagens, porque o povo aqui é, mas... Olha o bichinho. Oi, que bonitinho. Era um porquinho espinho? Não, é um gabarazinho. Ai, tá, gente. Toma aquele vinho. Ai, toma aquele entro dentro do mato, lá de volta. É difícil de ver bichinho assim aqui, ó. Bem na hora do movimento, né? Eles não saem do meio do mato, dá muita coisa. Ai, a gente já fica preocupada. Olha o bicho aqui, ele é um... Tipo um... Não é largato, não? Não, não é diferente. Gente, tá uma duazinha, parece. Tá uma duazinha, gente, passando do meio da estrada ali. Ali é um cabedinho largato ali, agora, veja, aqui tem de monte. Já que nós já corta o Bete e a gente tá aqui dentro, viu? É. Pode entrar atrás de estuda Este é o meu mar E eu não quero mais E eu não quero mais E eu não quero mais Amigas, acabei de chegar da igreja, graças a Deus. Tô muito feliz de ter conseguido cultuar o Senhor E tenho consciência total, gente Que eu necessito de Deus na minha vida Mais do que nunca Quem me acompanha aí no canal Sabe O quanto eu amo falar de Jesus O quanto eu sou grata Por tudo que Deus tem feito na minha vida Por tudo que Deus fez na minha vida Não era nem pra mim estar aqui Mas a mão do Senhor Me sustentou É igual aqueles louvor que a gente ouve Que é uma pura verdade, né? E Evelyn Cristina da Silva Pereira Vem aqui, minha filha A Evelyn aqui, gente É prova Do quanto que eu tô lutando Não soubendo isso aqui pro meu ângulo O quanto que eu tô lutando, filha A mãe não tá lutando pra ficar bem? Sim Eu tô lutando E não é fácil Porque assim, às vezes a gente vê comentários Ah, você tem motivos Pra se alegrar Você não pode ficar assim A gente só pode falar do problema que a gente tem A gente não tem A gente não pode falar Então assim A Evelyn quis dizer, gente Que É que ela sabe Por exemplo Você não tem Uma pessoa não tem uma perna Você não pode falar que você sabe como que é Porque você tem essa perna É Você pode entender mais Eu entendo assim O pensamento que as pessoas É Quer dizer assim Que olhando assim Por fora Pros olhos da gente A gente vê A gente Pensa isso mesmo Puxa vidas Vanessa tem tudo Ela tem uma família abençoada Tem Graças a Deus E eu engrandeço e louvo a Deus Todos os dias Tenho uma casa abençoada Tanto Uma casa física, gente É minha Deus me deu Tenho um serviço Recebo todo mês Graças a Deus Meu marido também trabalha muito E a gente Tá Tá bem assim Só que gente Não julguem assim Porque eu tô sentindo isso Porque não é só eu que sinto isso Milhares de pessoas Vocês podem ver nos comentários De pessoas maravilhosas Que estão lutando Igual eu Pra sair De depressão Pra sair Da ansiedade Vocês não tem ideia Como é você Olhar ao seu redor Está tudo bem E você sentir Isso mesmo assim Hoje lá no meio do culto Eu Fechando os meus olhos Focando em Jesus Eu Gritei Com toda a minha força Jesus me cura Porque não é fácil Viver assim Eu não quero viver assim Não é vontade minha E eu creio que Eu vou ser curada E eu vou glorificar O nome do Senhor Jesus Com todo o meu fôlego de vida Eu estou glorificando O nome do Senhor Jesus Às vezes eu não consigo Falar uma palavra Eu só choro Mas eu tenho certeza Que Jesus está recolhendo Todas as lágrimas E Ele sabe a sinceridade Do meu coração Ele sabe Que eu quero sair dessa Eu estou inconformada De viver assim E eu creio Na minha vitória Então assim Fiquem tranquilas Que eu não sou Uma pessoa ingrata Muito pelo contrário Quem me segue aí Desde o início Sabe a importância Que eu tenho Em ser grata Ao Senhor Hoje a pregação Falou muito disso Que Jesus Ele não gosta De murmuração Ele não está Onde a murmuração está Então assim Vocês podem perceber Que eu compartilho Que eu estou vivendo É a minha realidade O meu canal É um vlog Onde eu não escondo Onde eu falo O que está acontecendo E... Mas vocês nunca vão Me ver murmurando Falando Por que eu estou Passando por isso Eu não sei Por que eu estou Passando por isso Mas eu sei Que em tudo Tem propósito Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam A Cristo E toda vez Que eu me vejo assim Com esse sentimento E eu tenho Que se achegar mais A Deus orar mais Cramar mais E se entregar mais Eu sei que esse é um propósito Que Deus tem na minha vida É Deus chegar mais perto dele Ser mais dependente dele Tudo é um processo Nada dura pra sempre Eu já passei Por tantas situações Na minha vida, gente Por tantos momentos Na minha vida Em que eu achava Que nunca ia passar E passou E eu creio Que isso vai ser Mais uma etapa vencida É que a gente Não pode expor Totalmente O que acontece Na vida da gente Aqui Com riquezas de Vitale Porque tem coisas Que não envolvem Só eu Envolvem mais pessoas É uma história Que não é só minha Então assim Eu não posso expor Agora aquilo Que me pertence Que é da Vanessa Que é de dentro de mim Eu vou falar Mas aquilo que às vezes Acontece na vida da gente Na família da gente Com pessoas que a gente ama Com amigos Em relacionamentos Em outras coisas Que eu não vou falar A gente não tem como expor Porque é um assunto Que abrange mais gente E uma coisa Eu tenho Na minha vida Que assim Eu nunca irei Expor pessoas A não ser Que as pessoas Queiram Compartilhar Aqui no canal Algo com vocês Com todos Comigo Comigo Com vocês Então assim Gente Eu sou grata A Deus E eu estou lutando Porque eu tenho Um Deus Na minha vida Porque senão Eu já não teria Mais essas forças Quero deixar bem claro Isso porque eu li Um comentário De uma pessoa querida Que sempre comenta aqui Mas assim Eu achei que ela Falou de um jeito Em um mundo Pareceu assim Que eu quero ter Nessa situação Problemas psicológicos É como se fosse Uma doença Física mesmo É Se você quebra Sua perna Machuca Sua perna De ter uma fratura Exposta Você queria ter Aquela fratura Exposta Você queria ter Sofrendo aquela dor De ter seu Vosso dilacerado É uma coisa Que você tem Controle Você tem O poder de ir lá E fechar Não vai envolver Um processo De cura Não vai envolver Um tempo Para aquela perna Se recompor Para os ossos Se cicatrizar Assim também É outro problema Que a gente tem A doença da mente É assim também Quando dá crise Você tem que ter paciência Você tem que ter persistência Até você se recuperar E o remédio Mais importante Disso É o apoio O apoio Da sua família O apoio Dos seus amigos E a fé em Deus Esses são os remédios Que curam Então Paciência Eu vou ficar bem Em nome do Senhor Jesus Então gente Um beijo Para todos Até o próximo vlog Que Jesus possa abençoar Não só a minha vida E minha família Mas a vida E a família De todos Que estão aí Do outro lado Jesus nos ama E é esse amor Que nos sustenta E é esse amor